O filme pode variar dentro de 5 até 40 minutos. Ele é a história de um casal de jovens que vai pra uma fazenda e coisas estranhas acontecem quando vão visitar essa gruta. Como que você ficou sabendo desse filme? A conselho da minha namorada. Através de amigos dela. Pô, eu tô muito curioso. Eu tô fazendo uma monografia também, um gênero híbrido e eu quero saber o que vai rolar aqui dentro. Não tenho a mínima noção. Parece que é uma votação, né? Então eu tô bem curioso pra saber como vai ser. Olá, tudo bom, gente? Antes de tudo, é um grande prazer ter todos vocês nessa noite. Vocês estão prestes a participar de uma experiência interativa em um filme. Esse é um filme-jogo. E o que seria um filme-jogo? Esse filme é muito baseado em livro. Tinha na década de 80, década de 90, tinha uns livros chamados Livros Jogos, né? Em que você começava a ler uma história e você podia mudar o rumo que os personagens tomavam. Ah, se você quer fugir, vai pra página 50. Se você quer tentar lutar, vai pra página 100. E é isso que vai acontecer durante esse filme. Você vai interagir com o filme e vai escolher os rumos da história. Ou você pode ter muita sorte ou muito azar. No caso deste filme, nós vamos ver agora a gruta, vocês têm a possibilidade de ter até 11 finais diferentes. E com isso, o filme pode variar dentro de 5 até 40 minutos. Vocês devem estar vendo que no canto tem um número zero, né? E tem um controlezinho desenhado. Quando aquele controlezinho, ele brilhar, quer dizer que tá liberado pra vocês começarem a votar. Aparece o resultado da opção mais votada e o filme continua. Então, durante a execução do filme, vocês vão ter vários momentos em que vão ser solicitados. Não, 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 não. E teve algum momento que você gostaria que tivesse sido diferente com o álbum? Não, tiveram vários momentos que eu queria ver o pior, assim, né? Só pra ver até onde que ia dar a história. Ah, eu fiquei tenso com quase todos os momentos. Que a menina não fugia e ficava na canta do cara. Porque a gente quer ver o filial trágico. A gente gravou numa fazenda, encontramos várias dificuldades, pegamos carrapato. Mas valeu a pena. E agora a gente tá lançando. E eu acho que o interessante foi que quando a gente lançou, a gente percebeu uma nova característica desse filme. Que ele não funciona só quando você joga no DVD sozinho, né? Uma graça que o filme tem a mais é você jogar junto com a plateia aí dentro do cinema. Todo mundo grita, se manifesta e vira um jogo coletivo. É divertido, né? Que você acaba participando, não só da escolha do filme, mas conversando com todo mundo no filme. Todo mundo interagindo, assim, é bem legal. Bem empolgado. A gente fica querendo saber o que vai acontecer. Quando você tinha visto da outra vez, hein? Sei lá, o final foi bem legal. O final foi diferente da outra vez que você tinha visto? Foi, foi sim. Ontem, o mesmo final que eu vi hoje, eu queria ver o Tomás deixando a Luísa. Só pra saber como seria, né? Mas foi bem legal. As vezes era difícil se organizar porque são muitas cenas, é complicado, né? Você acompanhar da onde os personagens estão vindo, fazer toda a continuidade é muito complexo. Mas, assim, eu sempre tive esperança de que ia ficar muito bom. Agora já tá ficando do jeito que eu imaginava, porque o roteiro do Pipa é muito bom. Tanto pro público quanto pra gente, superou muito a expectativa. Porque a gente nunca sabe o que vai ser essa relação das pessoas entre si, né? E quanto mais cheia a sala, mais divertido é. Como a gente percebeu essa característica bacana de jogar coletivamente dentro da sala de cinema, a gente pretende fazer alguma itinerância, levar ou com a caixa mesmo pra outros lugares, ou então com algum patrocinador, a gente dá uma volta em várias cidades com filme. Mas, independente disso, vai ser lançado um DVD pra ser vendido. E também deve ter disponível a opção de download pela internet do filme. É uma coisa muito interessante, né? E tomara que mais filmes venham a aparecer também. Porque muitas vezes a gente quer participar do filme, não pode fazer nada porque já foi filmado. Agora é uma oportunidade de poder interagir mesmo.